Quero saudá-lo, querido irmão, querida irmã. E vim aqui, desde a evangelizar, desde aqui, chego à sua casa. E você me acolhe aí, porque nós dois, ou nós muitos, queremos nos deixar ensinar pela palavra, aquela de Deus. Para este 29º Domingo do Tempo Comum, é o dia 21 de outubro, nosso texto é Mateus 22, versículos 15 a 21. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você certamente recorda, mas vamos lá. Primeiro a leitura, depois a explicação. Então os fariseus foram se reunir para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. E enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizerem. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Jesus, não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências. Diz-nos, pois. Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse. Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário, disse ele. De quem é esta imagem em inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos e, deixando-o, foram-se embora. Procuraram Jesus com intenções malévolas. Queriam urdir um esquema no qual enredá-lo em algum tropeço que lhes permitisse acusar, acusar Jesus. Ou contra as autoridades do templo, ou contra as autoridades romanas. Parece importante contextualizar. Estamos no capítulo 22, versículos 15 a 21. Mas olhem, no capítulo 21, Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, expulsou as vendilhões do templo. Claro que houve reações e uma das reações foi a pergunta com que autoridade fazes isto? E aí Jesus começou, narrou-lhes a parábola o homem que tinha dois filhos, a parábola dos vinhateiros homicidas, para deixar vislumbrar aos ouvintes fariseus que Jesus falava daqueles que tinham. Foi até o evangelho de um dos domingos, domingo passado, aliás, retrasado, desculpe-me. Bem, agora está crescendo a tensão com os dirigentes religiosos judeus. Mais uma pergunta, o ambiente é tenso, querem enredar o próprio Jesus. para daí acusá-lo. E aí, se Jesus respondesse que não é permitido, não é correto, não é moral, não é ético pagar imposto a César, então ele seria denunciado ao procurador romano em Jerusalém. Poderia ser preso. E daí para frente. se dissesse que não era para pagar o imposto ao templo, o imposto religioso que havia, e havia até um policiamento para cobrar tudo isso, se dissesse que não era para pagar, então o policiamento religioso o prenderia. Essa é a intenção. Era a intenção. Então, vamos lá. Os fariseus se reuniram para tramar como um apanhá-lo. A reunião é o encontro para que a malevolência, para que a maldade deles encontrasse algum desdobramento operativo. lhe enviaram seus discípulos com os erodianos. Os discípulos dos fariseus com aqueles erodianos. Os erodianos eram um grupo partidário de Herodes. Como recentemente aqui no Brasil tivemos toda aquela polarização política, um de um grupo, partidário de um ou de outro, assim também àquela época. Mas os dois não se entendiam. Porém, agora sim, tem um inimigo comum, Jesus. Procuraram, olha que solene a introdução. Mestre, és verdadeiro e nos ensinas o caminho de Deus. Estranho, reconhecem que ensinam o caminho de Deus, mas se apresentam com intenções ardilosas para enredá-lo, para poder acusar. Olha a falsidade e usa, todos usam um discurso religioso. Ensinas o caminho de Deus. Pois bem, Jesus percebendo a malícia. Interessante. Daí, por que me pondes à prova? Sabe como o Senhor, todos nós, ante sua palavra e seu olhar, parece que afloram e vêm para fora tudo o que há de nobre numa pessoa, mas também tudo o que há de pobre, o que há de verdadeiro e o que há de falso. Neste caso, a falsidade. de quem é a moeda do imposto? Jesus pediu-lhes uma moeda. De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Imagem, a efígie. Circulavam em Jerusalém, em todo o Império Romano, nas moedas, a imagem do Imperador. César Augustus Divo ou Dive, divino. Lembram? Na Antiguidade Romana, os reis se pretendiam divinos, como se fossem arautos de uma identidade celestial, uma espécie de idolatria, mas o homem é a imagem de Deus. E aquela moeda era portadora da imagem de César. Mas moeda associada a poder econômico, a poder político, a força dominadora. O imposto significava participação. se Jesus aceitasse que realmente se deveria pagar imposto a César, então seria como que se estivesse traindo o próprio Deus. Ou, por causa de Deus, traindo, na direção inversa, o próprio César. Mas, daí a César procura moedas e impostos e poder e dinheiro. Deus quer a comunhão com a humanidade. A opção não se dá no âmbito do imposto, mas quem é o titular na interioridade de cada pessoa? César ou Deus? a intenção, não esqueçamos, está crescendo o confronto entre as autoridades judaicas de Jesus. Alguns capítulos depois, lá no capítulo 24, estamos no capítulo 22, lá no capítulo 24, essas autoridades judaicas, elas mesmas, estarão diante do poder religioso, Anás, Caifás, que depois os enviará ao poder político, Pilatos. E Jesus não se entrega nem a um nem a outro porque a titularidade, ele é filho de Deus, é o pai. mesmo diante da cruz, não retrocede, não porque enfrenta inimigos com alguma potência política ou militar, mas porque nem mesmo diante da morte e diante de qualquer autoridade, curva-se ele face à grandeza do próprio Deus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, o que pretende o evangelista do seu leitor? que refaça as próprias condições de interioridade para quem cada discípulo de cada época vive? Para as suas moedas, para aquelas imagens presentes nas moedas que significa suor, trabalho, vigor, vive para César. hoje eles variaram a efígia, mas há dominações que tiranizam a interioridade humana. Quem vive para o cifrão não terá liberdade para Deus. Quem vive para Deus terá liberdade até diante do cifrão. Façamos nossas apostas. Esse é o texto deste vigésimo nono domingo do tempo comum. do cifrão. É a segunda parte agora, meu irmão, minha irmã, é a segunda parte, é a parte orante deste 29º domingo, do evangelho deste 29º domingo, aquele texto sobre o tributo a César. Como a intenção primordial é a oração, mais do que a explicação, é preciso que predisponhamos nossa interioridade, se se tratasse de aula deveríamos aguçar a nossa atenção, como se trata de oração, é preciso ambientar a nossa própria interioridade para que nosso pensamento e nossos gestos e nossa leitura tenha traços orantes. Queiramos, pois, você, aí, eu aqui, fechar os olhos e buscar uma posição corporal que favoreça a quietude e a serenidade. Vamos respirar profundamente, acompanhando cada momento da respiração, como numa continuidade muito bem integrada do ar que infla os nossos pulmões, que põe para fora o ar já tóxico, num processo de purificação biológica, no caso, mas que retrata também uma disposição espiritual. Sem quietude, sem silêncio, não conseguimos falar de nós para o Senhor e deixar o Senhor falar a nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, fazei-nos dóceis à palavra do Senhor Jesus, fazei-nos sensíveis à Sua voz, fazei-nos receptivos à verdade do Senhor. Que possamos renovar nossa interioridade ouvindo a voz, também aderir a Jesus. Vamos agora reler o texto, não numa leitura cursiva, mas apropriando-nos das imagens que ele sugere. Vamos ver, tentar ver com a nossa imaginação Jesus lá no templo, como no domingo passado, também neste domingo, como no domingo passado, Jesus estando no templo vive o momento hostil, ou a hostilidade lhe é sacada por parte das lideranças religiosas judaicas. Os fariseus e herodianos, adversários, concorrentes, rivais, se contrapõem em comum numa espécie de junção das más vontades. Tente imaginar um grupo, quatro ou cinco pessoas, fariseus e herodianos, que cercam Jesus, olham, talvez algum sorriso, tente ouvir. Sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito, pois, pagar imposto a César, a simpatia é visível, mas a má vontade também é perceptível. Não querem conversar, não querem se deixar ensinar, querem torpedear. Estão lá no templo, um lugar de muita religiosidade e muitos sacrifícios. É como se renovassem numa espécie de liturgia da maldade. Diz-nos, é lícito, tente imaginar o Senhor Jesus com gestos, inclusive, gestos e palavras recriminativas de quem censura, porque se ofende com a dureza de coração e a malícia. Tente ver aqueles quatro ou cinco, circundando-o e Jesus lhes pede uma moeda. Eles têm a moeda de César. Eles têm a imagem de César nas moedas que usam. Não esqueçamos, a imagem de César é para quem tem os gostos e as escolhas de César. A imagem de Deus é para quem tem os gostos, as preferências e as opções de Deus. Tente ver o Senhor Jesus a olhar para aquela moeda. Era uma moeda de centenários, pouco valor. Mas pergunta-lhes, de quem é esta imagem? Jesus não a conhece. Eles conhecem. Jesus não está familiarizado com o poder do Imperador. Eles parecem estar. E aí, tente ver, meu irmão, minha irmã, Jesus a olhar para eles. Talvez já devolvendo a moeda. Daí a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Quem sabe Jesus tenha falado sem levantar a voz. Mas olhando nos olhos daqueles. A César o que é de César. A César o que é de César. Quase a dizer. Tem vocês algo a oferecer a Deus? Ou só tem ofertas a César? E agora ponhamos-nos lá. Eu, você e nossa interioridade sempre traz consigo vontades e desejos que nos dividem interiormente. Desejos de toda a ordem, de todo o que late. Gostaríamos muito de ser, manter-nos religiosos, mas muito apegados às moedas ou ao que é de César. Poder, triunfo, força para dominar, dinheiro, desejos, vaidades. Sempre temos conosco alguns retratos destas, destas baixas qualidades. César era um homem, um imperador que tinha muitos amigos. Aqueles que partilhavam com ele as mesmas ideias de poder. E César era alguém que tinha muitos inimigos, porque dominara muitos. E escravizava muitos. Talvez tenhamos sido tentados a colocar-nos nos círculos de quem tem poder e de quem tem afeições que desfiguram a interioridade amorosa de cada um de nós, recebida de Deus, aquela imagem de Deus. O Senhor talvez olhe para mim e esteja a perguntar o que há de César em mim. E o que há de César? E o que há de Deus em mim? Não porque ele quer me condenar. Nós não somos tão falsos como aqueles sujeitos malévolos que o procuraram. Mas é grande o risco de deixar-nos fascinar pelo poder de César. Que empobrece a nossa capacidade de olhar para o Senhor e para o irmão. Vamos fechar os olhos e deixar-nos olhar no silêncio, lá na nossa quietude, por ele, pelo Senhor. E que está a repetir e a perguntar a mim. Não peruso, mas talvez pronuncie também o seu nome. Cada um tem um nome diante dele. Tem consciência você do que há de Césarino aí, em sua interioridade? Talvez eu comecei a me lembrar de meus apegos. De minhas afeições indevidas de qualquer ordem. E ele me olha. Não me condena. Mas pede de mim a honestidade de purificar tudo e retirar de mim o que me aproxima de César. Para que, na minha interioridade, se alarguem os espaços de Deus. Tente recordar. Sem se sentir condenado. Ele não condena o Senhor Jesus. Mas o que é que eu preciso pedir a ele? Se sozinho eu não consigo purificar-me? Que venha a ele, com seu Espírito, transformar em mim o que há de Césarino, para que eu tenha espaços para retratar a presença do Pai amoroso. silêncio para falar, para pedir que o Senhor venha em socorro à minha insuficiência. A excelência para раз dwelling novos espirituais. A ser como se sentir o Senhor venha em mim quemamaan a minha insuficiência. a gratu-mea. Mill Verantwortung é a meu casco de pé amoroso a minha insuficiência. Obrigado.